Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a velocidade de cruzeiro da VUTO. Pra mim, a velocidade dela de cruzeiro no mínimo é só 130 por hora. É a velocidade que a moto tá completamente dominada, completamente na mão, sem vibração alguma. Com muito, mas muito no todo ainda, de sobra. Eu arrisco a dizer até que poderiam ser 140 a velocidade de cruzeiro dela. Mas como aqui no Brasil o limite das rodovias é 120, então a gente não vai conseguir andar, obviamente, a 140. Mas olha, eu tô a 140, tranquilo. Poderia muito bem ser a velocidade dela de cruzeiro, 6.500 RPM. Super, super tranquilo. Sem vibração, bem tranquilo. Dá uma reduzida aqui, porque geralmente costuma ter radar, depois dessas pilastras aqui. E andando com ela, por exemplo, a 130, parece que você tá rodando a 60, 70. Tamanha e estabilidade que essa moto tem. Essa moto não tem a frente leve. Mesmo em alta velocidade, a moto tá sob controle. E dependendo do caso, você pode ajustar a suspensão dela. Tem, acho que, eu não lembro agora, são 7 níveis de ajuste, não me lembro. Eu lembro quando eu comprei a moto, eu fiz o ajuste, depois eu mexi mais com o ajuste que tá pra não tá ótimo. Olha, então, agora tem motor pra você ultrapassar os carros. Isso é toda uma subida. 144 vezes subida. E ainda tem muito, muito motor. Eu nunca dei a top speed, não. Mas eu acredito que chegue facilmente aos 180. Isso foi o que eu sempre busquei em uma moto. Que eu ter segurança na rodovia. Porque eu já passei muito sufoco com uma moto pequena. E nota que você precisar da aceleradora, a moto não ia, não saia do lugar. É, isso faz muita diferença. Assim, eu não, claro, eu fico rodando a 130, 140, não tem como. Mas, você rodando dentro do limite da rodovia 120, você ter, você poder manter a estabilidade, independente se você tá numa subida, numa descida, numa reta, você conseguir manter a velocidade, isso é fundamental. Que caso você precise de um motor, você tem pra poder utilizar. Algumas pessoas, é, falam que isso é bobagem, mas, olha, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre tive muito interesse em carros, motos, eu lembro que nas revistas, de antigamente, dizia-se que a velocidade de cruzeiro de uma moto, ou de um carro, é um ponteiro exatamente ao meio, ao meio-dia. Essa é a velocidade de cruzeiro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um o nosso velocímetro, ele é digital, mas as rotações por minuto, elas são analógicas. E, assim, se é com incidência ou não, uma coisa é fato, 130 por hora, o marcador fica ali, bem ao meio-dia, que dá mais ou menos, ali, 6.500, 6.300 RPM, mais ou menos. eu acredito que isso não é à toa. Mas, enfim, não tenho como comprovar isso através de documentos, então, cada um, assim, acredita no que quiser. eu, durante os meus 40 anos de vida, e por isso que eu já vivi com carros, com motos, todos os carros, todas as motos, o que eu andei, sempre, ao meio-dia do ponteiro, era a velocidade de cruzeiro. Sempre, sempre. Nunca vi um que fosse diferente isso. Ah, mas o que é a velocidade cruzeiro? É a velocidade em que você vai transitão com total segurança, estabilidade, conforto, e com o motor da forma, vamos dizer assim, ideal de funcionamento. onde ele vai proporcionar o funcionamento ideal. Para você rodar com tranquilidade em uma longa viagem. Então, quando a gente, por exemplo, o meu sonho é ir para o Chile de moto. Eu já tive o prazer de conhecer os Andes de carro. Eu quero ir de moto. Então, assim, eu penso por a Vulcan, no meu ponto de vista, é uma moto ideal para isso. Agora que eu coloquei esse Cibar, ela tal, está tranquilo para carregar bagagem, ela é muito confortável, essa velocidade de cruzeiro dela, 130, 140, é tranquilo para aquelas rodovias, para aquelas longas, longas, retas intermináveis que tem na Argentina. Lá, se eu não me engano, tem uma rodovia que são uns 500 km que é uma reta só. Então, você precisa ter uma velocidade de cruzeiro bacana para esse tipo de estrada. E sobre essa viagem ao Chile, eu ainda não sei quando vai acontecer, mas eu tenho muita coisa já planejada a respeito, eu tenho rota pronta, pontos de parada, enfim, a viagem, então, está, assim, na ponta da agulha. o planejamento dela, né? Agora, efetivamente, quando eu vou, aí eu já não sei, porque isso aí depende de vários fatores. O principal deles é financeiro, sem dúvida. Aí depois, tem que conseguir alvarar em casa, porque essa é uma viagem de 15 dias. Então, precisa pegar a liberação em casa para poder ir, né? e isso leva tempo. Você não consegue alvarar de 15 dias quando você é casado tão rápido, Geralmente, você vai ter que oferecer alguma coisa em troca. Provavelmente, uma outra viagem para a esposa. Então, por isso, tem que ser contabilizado. Mas, enfim, essa viagem para o Chile, aí, eu tato com outro vídeo, então, seguimos aí, a velocidade de cruzeiro dela, foda-vonto. Tô 145 aqui, com toda tranquilidade. Zero vibração, zero. Eu tô 140 e 40 e tem time na minha cola. Então, imagina se você não tem motor para estar numa rodovia dessa. Muitas vezes, eu rodei sem motor. Ah, vou para a direita. Ah, na direita, tá cheio de caminhão. Então, se eu não tomar cuidado, os caras passam por cima. É isso aí, pessoal, eu deixei se arrumando o vídeo aqui, vamos estar muito longo. Acho que deu para esclarecer aí qual que é a velocidade de cruzeiro da rua. Fechar em 130 por hora. Mas, pode ser mais. Beleza? É isso aí. Grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!